E aí família, salve salve! Leandro na voz novamente trazendo pra vocês mais um listão de compactos. Dessa vez eu não escolhi ali com critério nenhum também, fui pegando ali o que veio na cabeça, o que veio na mente na hora ali e fui pegando o que eu achava interessante ali pra apresentar pra vocês. Então, antes de começar a falar sobre os compactos aí, eu vou pedir que você deixe o seu like e se inscreva no canal se já não for inscrito. Se já for inscrito, curta, comente, compartilhe aí, apoie o nosso canal pra que a gente possa alcançar a monetização. Tamo chegando lá, demorou? Eu vou começar falando aí de uma banda bem conhecida aí, acho que a maioria conhece essa banda. Eu tô falando do World Burns to Death. Deixa eu focar aqui. Esse aqui é o Human Meat Tossed to Dogs of War. De beat americano ali com uma característica própria. World Burns to Death traz uma sonoridade única. Eles têm bastante influência de discharge, têm bastante influência de beat mesmo, né? Mas o World Burns to Death é inconfundível. E a minha prensagem é uma prensagem transparente. Do Human Meat Tossed to the Dogs of War. Então, o primeiro da lista foi aí o compacto do World Burns to Death. Human Meat Tossed to the Dogs of War EP. E o próximo da lista aí é mais um do World Burns to Death. Eu tô falando do... Eu tô falando do... Oh, caramba, como chama? No Down Comes. Eu tô falando do... No Down Comes. Night Without... Eu tô falando... Eu tô falando do... Oh, caramba, esqueci o nome do bagulho. No Down Comes. Night Without... Eu tô falando do... Eu tô falando do... No Down Comes. Night Without End EP. Do World Burns to Death. Sensacional, cara. Esse disco aqui também mantém a característica do anterior ali, de beat ali pesado, com algumas influências crush punk ali, né? Lançado pela hardcore Holocaust. E... Vem com quatro faixas, né? Do lado Crematório 1, No One Is Right If No One Is Left, Silent Hunger. E do lado Crematório 2, Cursed Forever, Night Without End. E esse EP aqui é sensacional, cara. Mantém ali a mesma sonoridade que o World Burns to Death vem fazendo ali nessa caminhada aí de banda, né? Então eu falei do... World Burns to Death, No Down Comes, Night Without End EP. Tá aqui, ó. O próximo EP da lista é um EP que o meu selo lançou aí, o Alicia de Nice Records lançou. Eu tô falando do Indoctrinate, com o... And All Hail to the Progress and Efficiency. Crush Punk é austríaco, banda politizada aí, envolvida com diversas atividades na cena local deles, né? E eu achei interessante apoiar essa banda, porque eles têm ali uma correria muito bacana na cena deles. Tá aqui, ó. O selo da Unleashed Noise Records. Aqui, deixa eu focar pra vocês verem. Quem pegou isso aqui sabe que é uma banda muito boa, cara. É um crush punk ali politizado, né? Brutal pra caramba. E vale a pena, né? Eu acho que eu tenho algumas cópias disso aqui. Mas enquanto isso, estão aqui guardadas. Não tô indo pro correio, devido à pandemia, né? Tô me guardando aqui em casa. E é isso. Eu falei do Indoctrinate and All Hail to the Progress and Efficiency EP. Agora vamos para o Japão, com o Warhead, com o This World of Confusion EP. Warhead toca ali o clássico hardcore japonês ali, né? Na pegada com Tom Crasher ali. Banda muito foda, cara. Sensacional essa banda. Eu recomendo. Quem não conhece ainda o Warhead tem que ouvir. Isso aqui é sensacional, cara. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O encarte é bem bacana desse EP. Bem colorido. As letras em japonês aí, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Então esse aqui foi o EP do Warhead This World of Confusion. Tá aqui, ó. Agora vamos falar de uma banda inusitada, hein? Uma banda pouco conhecida. Não sei se o pessoal conhece isso aqui, mas eu nunca ouvi ninguém falar dessa banda. Das vezes que eu troquei ideia de som com o pessoal e tal. Eu tô falando da V. Triumph of Death EP. Eu acho que essa banda aqui é dinamarquesa, se eu não me engano. Caso esteja errada, eu vou corrigir aqui na descrição. Mas essa banda é muito interessante porque eles têm uma musicalidade muito bem feita, cara. Hardcore ali, técnico, bem tocado. Sem perder a essência ali. Bem agressivo, né? E tem umas letras meio existenciais aí no meio da parada. E o V, Triumph of Death, é uma parada meio rara de achar. Eu nunca vi esse disco pra vender em lugar nenhum. Consegui achar no Discogs pela bagatela de um dólar na época, né? Um dólar. Quem diria pagar um dólar num EP? Então tá aqui, ó. Eu falei do Triumph of Death EP da banda chamada V. E agora pra sair um pouco dos ruídos aí, do barulho, eu vou falar um pouco de uma banda de punk rock que eu gosto muito, né? É uma banda britânica aí. Não sei se vocês sabem, mas o Green Day fez o cover da música deles, o The Saints Are Coming. Eu tô falando da The Skids. Deixa eu aproximar aqui. Esse EP aqui é bem bacana, cara. Punk rock, meio rock and roll assim e tal. Da primeira leva de bandas punks britânicas aí, 77, 78. Eu gosto muito desse disco aqui. E eu não sei se é fácil de achar, né? Mas tem quatro faixas esse material. Ele vem com The Saints Are Coming, e Offer on Skin, do lado um. E lado dois é Night and Day. E o outro lado, Contagion. Cachorro latir, não vamos esperar ele parar, porque o bagulho tá louco, né, mano? Mano, parece que é um bagulho, tipo... Não, vou gravar um vídeo, parra. Vou tentar gravar alguma coisa. É só apertar o dedo no rec, mano. Começa cachorro latir, debate no beco, vizinho brigar, moto pipocar. Mano, quebrado é embaçado. É foda. Tem hora que tem que ter paciência, mano. Mas é isso. E agora vamos falar de uma banda finlandesa aí, também meio obscura, não sei se o pessoal também tá acostumado a ouvir deles. Eu tô falando do Sorto. Com o 1984-1986 EP, lançado pela Powered Up Records. Cara, essa banda aqui é uma parada muito suja, muito pesada, assim. E lembra um pouco o Tervet Kadett, mas tem a pegada deles também. O Sorto é ruído, assim. Mas tem aquela energia punk, bruta, né? Aquela parada bem mal lapidada, assim, mas que a gente gosta, né? A minha prensagem é uma prensagem laranjinha, né? Dá até vontade de morder. Parece um doce de abóbora, né? Olha os vizinhos do debate. Vamos esperar eles debater, né, mano? Que o bagulho é louco. Carai, viu, mano? É foda. Até canal na quebrada, você tem que ter paciência, tem que esperar os vizinhos dar os chilique pra depois gravar, né? Mas é isso. Então, eu falei do Sorto, com 1984 e 1986 EP. E agora vamos falar de uma banda sueca, também meio obscura aí, né? Eu tô falando da Nonsense, com o Six Laughters EP. Six Laughters, se eu não me engano, é seis faixas, né? Banda punk cru, ali, embaçado, mano. Essa banda é muito boa, cara. Eu adoro. Eu adoro porque eles resgatam ali aquele espírito das bandas raw punk, né? Suecas, né? Então, eles têm uma pegada ali, tipo, que lembra Desarme, que lembra o Raw Vizvet, que lembra bastante banda dessa época. Então, o Nonsense é uma banda de punk cru, ali, bem brutal mesmo. E é do jeito que eu gosto, cara. Muito foda. Lançado pela SMRT Records. Falei do Nonsense Six Laughters EP. Tá aqui, ó. E agora vamos falar de um clássico da Suécia. Um clássico, mano. Isso aqui é obrigatório. Obrigatório pra quem gosta de banda punk crua, jaqueta de rebite, riff cru, sujo, agressivo, hardcore sem parar ali, mano. Bateria frenética. Eu tô falando do Disarm, com o clássico Damned. Essa banda aqui, cara, é uma das bandas que eu mais amo, assim, em toda a história do punk, assim, na minha opinião. É uma banda, tipo, com o sentimento mais purista do punk, assim, pra mim. Porque eram moleques ali, tocando hardcore cru, agressivo, com letras no future ali, né, de guerra, de morte, né. E o Disarm, cara, tem uns riffs ali também, que são muito embaçados. Os riffs de guitarra do Disarm são ali coisas que você ouve e não se esquece mais. Então, esse EP aqui, o Damned, do Disarm, é uma coisa que eu considero uma paixão ali do punk sueco, mano. É muito foda. Minha banda favorita. Lançado pela Voltage Records, da República Tcheca. E agora vamos para mais punk, cru e agressivo sueco. eu tô falando do Moderate Liquidajon com o Quetarruve EP. Esse EP é muito foda, cara, também. É uma das bandas mais fodas também, na minha opinião, né. Eu fico na dúvida se é o Moderate Liquidajon ou se é o Disarm, que são ali as minhas bandas favoritas. Eu fico na dúvida, porque as duas são muito queridas por mim, né. E esse material aqui foi lançado pela Havoc Records, né, um repress. E a Havoc Records conseguiu trazer esse material pra nós ali, né. Então, eu tô falando do Moderate Liquidajon com o Quetarruve EP. E vamos pra outro EP também de uma banda que eu acabei de falar, mas insisto em falar novamente. Eu tô falando da Disarm novamente. Disarm na cabeça. Banda foda. Deixa eu focar aqui. Esse aqui é o segundo EP. Esse aqui é o segundo EP, o Regarings Stodamord. Adoro também esse EP. Ele é um pouco mais cru que o Damned. O Damned tem umas pegadas mais técnicas. Esse aqui é mais diretão, assim. Mas eu gosto dos dois no mesmo nível, assim. Então, eu falei do Disarm com Regarings Stodamord EP. E agora vamos falar de mais um EP de Hardcore Escandinavo, dessa vez, da Finlândia. Como vocês perceberam, eu sou fissurado por Hardcore Finlandês, Hardcore Sueco e Hardcore Escandinavo. Esse EP do Lama aqui, eu não sei qual é o nome dele, mas é um EP também que foi relançado pela Combat Rock Industries, um selo finlandês. E é sensacional, cara, esse EP aqui. O Lama é uma banda que já tocou aqui no Brasil. Todos sabem que é uma banda clássica do Hardcore Punk finlandês, né? e essencial também pra quem gosta desse tipo de som. Lama também tá ali nos meus top 10 de bandas punk escandinavas que eu mais gosto, né? Então, eu falei do Lama com esse EP aqui que eu não sei qual é o nome correto. Depois eu vou colocar na descrição, demorou? E agora vamos para o próximo EP da lista, mas antes de falar do último EP, eu vou pedir pra vocês novamente se inscrevam no canal, assistam nossos vídeos até o final, deixa seu like, comenta, compartilha porque o nosso canal precisa da monetização. E assim, é muito importante pra que nós enquanto plataforma somos uma plataforma independente, pequena ainda, né? Com equipamento ali limitado, mas temos um conteúdo incrível pra compartilhar com os nossos inscritos. Então, eu vou pedir novamente, se inscreve aí, deixa seu like, comenta, curte e compartilha com os camaradas, né? Porque nós fazemos vídeos semanais de terça e quintas-feiras. e também uma live por mês, pra que o canal possa crescer, pra que o canal possa evoluir e a gente conseguir uma infraestrutura melhor. E agora vamos falar do último EP da lista, eu tô falando do UNICEF, com o Kakimasa EP. UNICEF, banda de punk rock, uma pegadinha meio punk rock, meio hardcore ali, né? Da Finlândia também, banda dos anos 80. Eu também adoro esse disco, é uma banda ali muito conhecida já, o pessoal que gosta desse tipo de som, já entende o que eu tô falando, né? Então, é uma banda ali também essencial de punk rock finlandês. Então, é isso, família. Esse foi mais um vídeo de indicações. Eu vou pedir pra você novamente, se inscreve no canal, deixa seu likeão aí pesado, cumpra o ritual pra que o nosso canal evolua e cresça, pra que a gente fique cada vez melhor, pra que tenhamos cada vez mais estrutura, porque, assim, esse aqui é o meu quarto, eu não tenho cenário ainda, mas, assim, a gente tem força de vontade de crescer e trazer novos conteúdos, trazer novas formas de apresentar a contracultura, de apresentar quadrinhos, de apresentar literatura, né? E música ali que o pessoal não tá acostumado a ouvir, mas que a gente traz com todo orgulho, né? Então, é isso, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um listão de EPs, de indicações do canal. E é isso, até a próxima, família. Eu fui.